Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje vamos rezar a novena da santa gravidez de Nossa Senhora. Nove meses com Maria. Seja bem-vindo à TV Católica Oficial de Nossa Senhora da Apresentação. Rezemos a oração para todos os dias da novena. Em nome e sinal da santa cruz, em nome de Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Virgem Imaculada, porta do céu, causa da nossa alegria, respondendo com generosidade ao anúncio do arcanjo São Miguel. Vos pudestes dar curso ao plano de Deus, para nossa salvação vos fostes pela providência santíssima deste toda a eternidade. Constituída o vosso de eleição, vaso de eleição. E moradia dignas de vós, do verbo encarnado. Pelo vosso sim e vitalidade ao Pai Celeste. O Espírito Santo desceu em vossas estranhas. Jesus, nosso Senhor e Salvador, eis que, desejando que o Filho de Deus quis nascer em vós, nasça também em meu coração. Conceda-me o perdão dos meus pecados, prosto-me aos vossos pés, e vos imploro, Nossa Senhora Jeropita, aparecida e rosa mística, com todo o fervor de minha alma, que vos dignais alcançar o vosso Filho. A graça que tanto preciso, nesse momento, faça seu pedido de oração. Ouve minha súplica, ó Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Caná e de Pentecostes, Vós que pudestes o trono da graça, sois onipotência, suplicante. Enquanto vou meditando, com referência e filial, o afeto, todos os momentos de dor e de alegria, devoção e de providência, que vos acompanharam em vossa bendita singular gestação, na qual trouxestes em vosso ventre, por nove meses, o Filho de Deus Altíssimo. Mãe da obediência, milhaneira de todas as graças, vos esperastes o tempo necessário para trazer ao mundo o Rei do Universo. Eis que, com fé e fidelidade, aguardo a graça que vos suplico. Embora me pareça muito difícil de acontecer, impossível ou até demorada para chegar, Ajudai-me, pois, ó Mãe da ternura, Virgem do silêncio e da escuta, Sofrer em santa espera o tempo e as demórias da de Deus. Com sobriedade de vida, alegria e perseverança, fazei que eu jamais desejai-me ou seja pelo inimigo vencedor. Conduzi-me ao paraíso de vosso docíssimo Jesus e passai à frente, Ó Mãe desatadora dos nós, e cada uma de minhas necessidades, perigos ou aflições, Desatando e desbaraçando com a vossa força e poder. Um dos nós que eu e o mundo, ou nós, inimigo comum, causamos na minha vida, Caminhada e vocação. Eis não bastante os meus pecados, senhora dos remédios, do bom parto e do perpétuo socorro. Ainda vos peço, em virtude dos vossos cuidados e suplícios para com Jesus, Em vosso ventre, por todas as mães grávidas, Para que tenham uma boa hora, E também por todas aquelas que passam por uma gestação delicada, Pelas que são adormentadas, Pelas ideias de abortar seus filhos, E pelas que não podem ou não conseguem tê-los. Senhora do carmo, Das dores e da defesa, Mãe, coloco que embalançaram. Jesus, consolai todas as mães que rezam pela volta do seu filho ao lar, E ao bons costumes, Recomendais as mães que geram filhos para Deus, Instituindo-os na fé, Entregando-os à vida sacerdotal religiosa. Nossa Senhora da Assunção, Rogai por nós, Nossa Senhora de Belém, Rogai por nós, Rezamos as nove Avemarias, Em honra a cada um das nove meses, Em que Jesus esteve no ventre de Nossa Senhora, Acompanhadas da seguinte jacuratória. Bendita seja, Santa Gravidez Imaculada, Conceição, E bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe das Dores, E Nossa Mãe, Mãe de Deus, E Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam A Santa Gravidez, Imaculada Conceição, A bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam Bendita sejam A Santa Gravidez, Imaculada Conceição, Da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja A Santa Gravidez, Da Imaculada Conceição, A bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes entre as mulheres, Espírito e o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja A Santa Gravidez, E a Imaculada Conceição, Da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes entre as mulheres, E a espiritual fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja A Santa Gravidez, E a Imaculada Conceição, Da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja A Santa Gravidez, Da Imaculada Conceição, A bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita as suas vozes entre as mulheres, Espírito, E o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja Santa Mãe de Deus, Bendita seja A Santa Gravidez, E a Imaculada Conceição, Da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita seja A Santa Gravidez, E o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja A Santa Gravidez, A Imaculada Conceição, Da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita seja A Santa Gravidez, E a Imaculada Conceição, Bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já, deixe seu like, E não esqueça de se inscrever e no nosso canal. Fique com Deus e Deus te abençoe. Amém.